Oxe, botaram essa belinha veia na frente só porque ela tava nas entregas ontem, mas graças a Deus, Dona Angela voltou. Né mesmo, essa fé da orienta, pioienta. Essas bichas rea pioienta, pediu sua cara, por isso que eu não tô escutando, é bem inveja porque eu tô aqui na frente. E eu vou continuar aqui, bora, Dona Angela. Ela pensa que eu não sei que ela tá querendo tomar minha vaga. Eita, Rosimelio. A senhora aqui tem que ajeitar, Dona Angela, pra arrumar com o prefeito esse negócio pra acabar com esses pioidinhos, mandaram até a nota. Deixa eu ver a nota. Não, não pode ver, não, porque é da prefeitura. Quem vai ver o que mais está do rolê é a metade do país. Curiosa. Primária. É que a senhora vê, né? O prefeito tava já marcando, já se foi cuidando. E não é cucu e com ovo, só mandando fubaceco. Esse aqui é o rolê, rapaz? Ei, a cuda deu dois mil quatrocentos e trinta. E o prefeito já pega. E o prefeito dá dois mil, prefeito, dá esses molas. Ele tá bom não, minha cuscu, porque é bom com tudo, com o botão dela, com chá, xixa, com chá. E que vai dar a salsicha, o ovo e a cancha? Não, eu tô dando cuscu, ele tá bom não? Bora, Dona Angela. Eu tô dando cuscu, eu tô dando cuscu. Eu tô dando cuscu pra mim, rapaz. Eu não, não quiser compre. É muito bom fazer. Pode dois mil, o tosinho eu vou querer um e vou querer dois. Ô, chefe de mulher, só um, não é assim não. Legal mesmo. Ô, sua joguinha, não é você agora, não é só pirulito. Ah, canalhado. Canalhado, espera. Vai-se embora, não já tinha lidado? Ah, meu, cuidado, filho, tá ficando fraco, coitado. Fui atender o telefone ali. Ô, se tu é folgada, viz mulherzinha. Vai ser o primeiro, não vai ser ela, não. Oxe. Viz de quilata. Viz de quilata. Viz de quilata. Viz de quilata. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, ela pode ter que continuar de folga. Ela fica de estuvar. Olha, tem que terra brega aqui me empurrando, ó. Ô, Dona Angela, não tem nenhum café já aqui não? Atenção de efeito, é? Olha, ele tá... Sabe aqui. Olha, ele tá no cuscu, Betô. Ainda tem o cacete. É porque eu queria tomar café com cuscu, hein? Oxe, não é só um cuscu, hein? E o prefeito não teve agora minha prima da só e saiu com cuscu e puro. E a prima da... Mulher... Nossa, é a minha tá querer, tá querer. Ô, mulher, a hora está se passando. Tem uma ruma de fraca aqui atrás de mim, quase abduzindo. Não, não, não. Minha filha, pegue o seu e vá-se embora. Ô, meu filho, vá-se embora logo. É só um. Ai, inferno. Mulher, apesar de tu ter faltado esse dia todinho, todo mundo tava sentindo falta de você. Eu tava amando você fora, mas eu ainda mais não vou com a sua cara. Não, mulher, após tu pega teu cuscu e desaparece. Pega o becligeto de maia, trevida. O que é, André? Isso não é pastão, não. Tu vai levar. Após tu desaparece também. O que? Isso é pra do maluco você fazer, ó. Cuida, Anja, que eu tenho um chato de cururu pra eu comer com esse cuscu. Ah, se quer dar um pedaço pra eu? Oxi, não dá nem pra eu, eu vou te trazer pra tu. Oxi. Agora, meu menino já deve ser um cara de cururu, não deixou nem um pedaço de chá aqui de cururu pra eu. Ai, eu não aguento. E pra onde tu vem? Oi, essa Rosemary tá atrevida, eu vou dizer ao prefeito. Que, por favor, o que é isso? Minha filha ainda quebrou. É pra você ficar aí com a sua perna quebrada, que eu vou pra casa fazer esse cuscu e vou comer. Oxi, eu vou pro café serve. Quero no juros da manhã. Tchau.